Já me contava um cara com algum número atrás Tava lá, tava fazendo a branca coelha Ainda não vai se suspentar, de nada Obrigada por me contar, eu sou o Anderson Era o meu desejo Pra tudo que eu precisar Meu amor, olhei pro lado Sério, eu não vi você lá E isso foi ideia sua Por sua culpa, eu fui expulso do IAD Se você acha que isso vai terminar aqui, você se engana Eu vou me vingar, eu vou Eu vou me vingar Sei que já já vai chegar Vê a favela vencendo Sempre vai incomodar Tô com o LX dele, é meu